Olha gente, vem cá, Yasmin, tem muito mais, tem muito mais novidades, não é isso, Yasmin? Isso, gente, vem conferir as nossas novidades. Olha, gente, tô dizendo a vocês, gente, tô pra aqui, ó. Essas coisas lindas que ia ficar, olha, de fora, Yasmin, não pode ficar de fora, Yasmin, olha. Dá apenas 10 reais você encontra esses lindos vestidos. Mas, rapaz... E quantidade a gente tem aí no preço? E Yasmin, a partir de 10 reais? Isso, a partir de 10 reais, temos mais de 10 estampas. Tudo tendência, eu vou escolher os seus vestidos e tu seja, pode ficar. Olha, Yasmin, vem cá, por favor. Mostra aqui, Yasmin, aqui tem muito, né, Yasmin? Olha, 150 peças você querendo, você entrega, né, Yasmin, não é isso? Entregamos sim. Olha. Estampas barradas, a gente trabalha tudo com tendências. Olha aí, gente. Toda semana a gente compra novas estampas. Olha, e essa aqui, Yasmin? É um modelinho de babado, né, Yasmin? Olha, gente, olha. Novidade pra vocês, Pedro. Eu queria muito, né, Yasmin? Vários tecidos. Também a gente trabalha com suplex e com malha canelada. Temos também o tamanho plus size, que veste do 42 ao 46. Ele tá de 12 reais, mas em quantidade a gente a gente preço. Tem ele de manguinha. E ele tem alcinha azul. Olha. Oi, Yasmin. E faça um zap de novo, Yasmin. O meu contato é 92791621. E a gente também tem Instagram, que eu posto por lá as novidades, as estampas que saem. Eu estou sempre postando por lá. E as minimodas femininas, você não pode perder. Olha, gente. Olha. E a gente vai fazer um sorteio, hein? Você aí que não se esquecer o nome dessa empresária que tá mandando sucesso. Yasmin Moda, né? Isso. Você vai participar do sorteio, hein, gente? Do vestido lindo de Yasmin Moda, né? Isso mesmo. Vem, vai lá no Instagram e vem aí no canal do YouTube. Aproveita e se inscreve, hein, gente? Né, Yasmin? Preço bom e barato só aqui, né? Só aqui. Vem conferir as nossas novidades. E aí, gente.